Um dia verás como eu te queria Um dia verás tudo o que eu sentia Tu partiste, fugiste nas sombras do vento Tu deixaste na noite o som do momento E eu invento o voltar no teu olhar Amor é mía Amor é mía No teu país de cantigas de amor Eu hei de encontrar-te Amor é mía Amor é mía Porque sempre comigo Amor é mía Mais belo e mais lindo De páginas vivas Que eu sou de inventar Um dia pindei as cores do teu rosto Um dia bebi o tom do teu gosto Vamos ter assim tudo o que sonhamos Vais lembrar também das canções que inventámos Inventámos e cantámos Quando tu chegaste Amor é mía Amor é mía Amor é mía Amor é mía No teu país de cantigas de amor Eu hei de encontrar-te Amor é mía Amor é mía Porque sempre um livro Amor é mía Mais belo e mais lindo De páginas vivas Que eu sou de inventar Amor é mía Amor é mía Amor é mía Amor é mía No teu país de cantigas de amor Eu hei de encontrar-te Amor é mía Amor é mía Porque sempre um livro Amor é mía Mais belo e mais lindo De páginas vivas Que eu sou de inventar Amor é mía Amor é mía Amor é mía Amor é mía No teu país de cantigas de amor Eu hei de encontrar-te